O cruzamento industrial é uma técnica que vem sendo utilizada no Brasil há muitos anos. Porém, por um longo período de tempo, por volta do ano 2000, essa técnica passou a ser bastante desacreditada, basicamente pela falta de direcionamento e de padronização dessa produção. No ano de 2003, a Associação Brasileira de Angus iniciou o programa Carne Angus Certificada que deu um novo impulso ao uso da técnica. Através desse programa, levamos ao consumidor um produto diferenciado, produzido a partir do cruzamento industrial e a técnica voltou a crescer no Brasil. Hoje, 9 de cada 10 bezerros produzidos de cruzamento industrial no Brasil têm a genética Angus. Esses animais são abatidos, certificados e valorizados através do programa Carne Angus, chegando aos consumidores mais exigentes. A vantagem mais conhecida do cruzamento é a chamada heterose. A heterose é um fenômeno que ocorre quando combinamos duas raças distintas de bovinos e o choque de sangue, a complementação entre essas duas raças, faz com que seus produtos sejam melhores do que a média dos pais. Quando nós utilizamos duas raças de bovinos que têm características complementares, nós ainda agregamos a soma das virtudes de cada uma das raças. E é isso que acontece no cruzamento industrial entre a raça Angus e a raça Nelore. O Nelore, a raça bovina mais criada no Brasil, que se caracteriza pela sua rusticidade, tolerância a parasitas e tolerância ao calor. E o Angus, com todas as suas características de precocidade de terminação, precocidade sexual e qualidade de carne, faz com que esse produto cruzado, esse F1 entre Angus e Nelore, seja um animal realmente diferenciado, capaz de atender os consumidores mais exigentes com sua carne de qualidade superior. Utilizando o cruzamento, nós podemos obter um giro mais rápido na propriedade, abatendo esses animais extremamente jovens, ganhando cerca de seis meses até um ano no ciclo de produção, obter as vantagens da precocidade de terminação do Angus, permitindo essas carcaças serem bem terminadas, com um bom percentual de gordura subcutânea. Além disso, com a heterose, você consegue melhorar o ganho de peso desses animais, tendo animais mais produtivos, tendo animais mais rentáveis e abatendo num ciclo bem menor, gerando renda, rentabilidade e satisfação ao produtor rural, que tem orgulho da sua produção, recebe valor diferenciado pelo seu produto e otimiza seus indicadores financeiros. Legenda Adriana Zanotto